Elizeu Deus foi, a terra estava lavrando De repente chegou o profeta Elias Lançou-lhe a capa, disse me segue Elizeu matou os poes, queimou a tralha Seguiu Elias por muitos dias Lá no Jordão, vejo o sol, que maravilha Deus revelou que ia arrebatar Elias Elizeu perdeu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a capa de Elizeu Elizeu perdeu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a capa de Elizeu Elizeu se aproximando do Jordão Com a capa que traz-se em suas mãos Perdiu as águas, disse Senhor Onde está o Deus de Elias Águas se abriram, Ele passou Todos que viram de alegria, se dizia Sobre Elizeu Sobre Elizeu, recobre o espírito de Elias Elizeu perdeu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a capa de Elizeu Elizeu perdeu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a capa de Elizeu 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 se aproximando do Jordão Com a capa que traz-se em suas mãos Perdiu as águas, disse Senhor Onde está o Deus de Elias Águas se abriram, Ele passou Todos que viram de alegria, se dizia Sobre Elizeu, recobre o espírito de Elias Elizeu perdeu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a capa de Elizeu Elizeu perdeu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a capa de Elizeu Luz para os homens em trevas Esperança ao desesperado Vem pra buscar sua noiva E levar ao lugar preparado Eu quero estar lá presente Eu não quero ficar mais aqui Eu quero ir morar lá com Cristo Lá no céu celeste por fim Subirei 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 Com o meu corpo transformado Eu subirei 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 Com o meu corpo transformado Eu subirei Subirei Quando as trombetas soarem No céu No céu Verei Subirei 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 Com o meu corpo transformado Eu quero estar lá presente Eu quero estar lá presente Subirei 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 Com o meu corpo transformado Eu subirei 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 Ver o meu Mestre Jesus Deixando o seu lar celeste Foi morto por mim lá na cruz Subirei, subirei Com o meu corpo transformado Eu subirei Subirei, subirei Com o meu corpo transformado Ao seu subirei Tomou madeiro lavrado Com o corpo ensanguentado De chicotadas atroz Olhar de dor estendia Aqueles que o perseguiam Sem nada lhes imputar Arrastando ao calvário Aquela cruz tão pesada Que o cortejo o seguia Entre desprezo e dor O grande Deus Salvador Em meu lugar parecia Com os pés ensanguentados Pelas pedras machucados Subia ao rumo do colotar Uma coroa de espinhos O inocente em silêncio Seguia sem reclamar Os soldados Os soldados se empurravam E lhe davam as chicotadas Pra que abrestasse a jornada As marias que o seguiam Choravam, estremeciam De ver seu mestre Basmavam Lá em cima do calvário Que angustioso cenário Lá estava sobre a cruz Deitado sem dizer nada Seus pés e mãos já pregados Morrendo por mim Jesus Tristeza e dor espalhava A natureza chorava Ao ver o seu Criador Na morte agonizando Entre terra e céu da tranto E o véu do templo rasgou Na morte agonizando Na morte agonizando Entre terra e céu bradando E o véu do templo rasgou Na morte agonizando Já vai alta noite Missionário querido Vai sem demorar Já vai alta noite E o noivo querido Está pra chegar Já vai alta noite Ele bate a porta Não dá pra preparar Vai ao missionário Em busca das almas Que perecendo está Missão 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 Deixando sua casa E o mundo perdido Estendendo a mão Missão 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 Deixando sua casa Deixando sua casa E o mundo perdido Estendendo a mão Já vai alta noite Já vai alta noite É Cristo a porta Está a bater Em busca das almas Que morrem perdidas Que morrem perdidas Sem ninguém socorrer Deus mandou seu filho E aqui neste mundo Ele fez missão Pregando a palavra Curando os infernos Estendendo a mão Missão 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 Deixando sua casa E o mundo perdido Estendendo a mão Missão Missão Deixando sua casa E o mundo perdido Estendendo a mão Missionário querido É Jesus que te envia Antes sem tardar As almas te esperam Ó vai missionário É sem ver morar E chamo a família E por este mundo Missionário vai Mas com a esperança De um dia eterno Entregar ao Pai Missão 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 Deixando sua casa E o mundo perdido Estendendo a mão Missão Missão Deixando sua casa Deixando sua casa E o mundo perdido Estendendo a mão Estendendo a mão Estendendo a mão Eu quero te contar uma história Glória De um homem De um homem Que morreu Pra nos salvar Deixou o seu lar Deixou o seu lar Além da glória Sofreu tudo por nós Sem reclamar Nasceu A grande luz Em tensas trevas Em terra Seca a água Fez plantar Jesus Tem essa água Cristalina E quem beber Jamais Sede inteira É fonte Transbordante O meu Jesus Descanso Descanso Quase a morte Em parada E quem tem Sede vinte A Jesus É só beber Jamais Sede inteira É fonte Transbordante O meu Jesus Descanso Quase a morte Em parada E quem tem Sede vinte A Jesus É só beber Jamais Sede inteira Jesus Levou em si nossos pecados E muito Perseguido Ele foi Por nossas culpas Ele Juntirá Levou Sobre Seu Ombro O de cruz E foi Ali No alto do Calvário Teus Teus Péssimos Precados Sobre a cruz O Velo O tempo Logo Foi Rasgado Pois Expirou Ali O meu Jesus É fonte Transbordante O meu Jesus Descanso Quase a morte Em parada E quem Tem sede Vinte A Jesus É só Beber Jamais Sede Inteira É fonte Transbordante O meu Jesus Descanso Quase a morte Em parada E quem Tem sede Vinte A Jesus É só Beber Jamais Sede Te 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 No Monte de Moriá Abraão levou Seu mui querido Issa Que Ele entregou Mas Deus, Jeová A vida Dele morreu Porque grande fé a Deus Abraão provou Abraão provou Abraão provou Porque grande fé a Deus Abraão provou Sobre o altar Em cima da lenha O Filho deitou Deu o cutelo Para imolar O Filho tomou Abraão, não faça isso O anjo da dor Porque grande fé a Deus Abraão provou Abraão provou Abraão provou Porque grande fé a Deus Abraão provou Sobre o altar Em cima da lenha O Filho deitou Eu o cutelo Eu o cutelo para imolar Abraão provou Abraão provou Abraão provou Abraão provou Abraão provou Porque grande fé a Deus Abraão provou Eu irei partir Bem longe daqui Abraão provou Abraão provou Abraão provou Abraão provou Segundo com meu Rei Ali a vida Estou Preparada O dia é chegado Os sinais se cumprem Jesus vai voltar Eu sei brevemente Jesus sobre as nuvens Junto com seus anjos aparecerá Ele chamará todos os remidos Com vestes vão brancas ao céu subirá É maravilhoso, céu de tanto gozo E nem contemplas Ó linda cidade, de ouro é cristal Não posso expressar a tua beleza Tudo é sem igual Ó linda cidade, de ouro é cristal Breve partirei, junto com meu rei Ali a vida Eu não consigo entender Porque Jesus foi condenado E na cruz por meus pecados Ele tanto sobrou Eu não consigo entender Porque me deu tanto amor E padeceu tamanha dor Para feliz eu viver Eu não consigo entender Eu não consigo entender O que por mim O meu Jesus se amou Eu não consigo entender Eu não consigo entender Amor a este mundo Ele dedicou Ele dedicou Eu não consigo entender 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 Há uma imagem sem vida Jesus chorou e chora Você no fogo a fé com vida Santo que não tem vida não chora Jesus é o santo que tem vida Eu conheço o teu trabalho Os teus feitos e tua paciência Muitas vezes eu te vejo chorando Tentando ser fiel em sua crença Mas não és igual a laudiceia Que suas obras não era fria e nem quente Mas me refiro a ti querida Filadélfia És minha noiva, és igreja diferente Mas me refiro a ti querida Filadélfia És minha noiva, és igreja diferente Filadélfia Filadélfia És minha noiva, aos meus olhos és fiel Filadélfia Filadélfia Cidade santa, te espera lá no céu Filadélfia 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 Eu para te abrir Uma porta que ninguém pode fechar És minha amada, és menina dos meus olhos Contigo estou Contigo estou Para te livrar Como guardastes a minha palavra Eu também te guardarei na tentação Filadélfia Tu és quente e não fria Igreja Igreja minha Mora no meu coração Filadélfia Filadélfia Tu és quente e não fria Igreja minha Mora no meu coração Filadélfia 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 Eis minha noiva, aos meus olhos és fiel Filadélfia 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 Cidade santa, te espera lá no céu Filadélfia 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 Eis minha noiva, aos meus olhos és fiel Filadélfia Filadélfia Cidade santa, te espera lá no céu Cidade Santa te espera lá no céu O vento soprava lá no alto mar O homem dormia na polpa do barco As ondas subiam, o vento soprava Os discípulos aflitos a Jesus vitou Acorda Jesus, o vento sopra As ondas curiosas, as águas levantam Acorda Jesus, vem nos ajudar As ondas curiosas, que o barco afunda Jesus no barquinho, no meio das águas Vem calmo e sereno, o vento ordenou A queda de vento, a calma de água E naquele momento, tudo se acalmou Acorda Jesus, o vento assopra As ondas curiosas, as águas levantam Acorda Jesus, vem nos ajudar As ondas curiosas, que o barco afunda Ser Cristo no barco da vida está Não temas, pois Ele quer te ajudar Se as ondas te assustar Confia somente, basta calmamente Seu nome gritar Acorda Jesus, o vento assombra As ondas curiosas, as águas levantam Acorda Jesus, vem nos ajudar As ondas curiosas, que o barco afunda As ondas curiosas, que o barco afunda Um lar no céu Jesus foi preparado Quero morar no céu com meu Jesus Eu não quero jamais aqui pensar Em sofrimento, angústia, não quero lembrar Aqui só existe tristeza e dor Já está esfriando o amor Como Cristo um dia falou Eu quero ir pra sempre embora daqui Quero ver meu Jesus a sorrir Lá no seu lar, ali no porfim No céu não existe tristeza nem dor Pois ali só habita o seu infinito amor De Cristo ali o reinado de amor Quero ver sua glória Quero ver sua glória e seu celeste futuro Aqui só existe tristeza e dor Já está esfriando o amor Como Cristo um dia falou Como Cristo um dia falou Eu quero ir pra sempre embora daqui Quero ver meu Jesus a sorrir Lá no seu lar, ali no porfim Deus o seu trono de glória Derrama graças ao chão Com os seus olhos de amor Bebem o nosso coração Ao homem que é reto e justo O Senhor não tem condenação Ao pecador que se arrepende Deus te dará o perdão Meu irmão, veja este mundo Como é belo que fez o Senhor No entanto, poucos reconhecem A grandeza do seu Criador Deu caro, Espírito Santo Conheça a felicidade Não jure ser dono Pois o dono da vida É Deus de verdade É Deus de verdade Tem louvor Tem louvor e constante oração Neste instante eu falo Não jure ser dono 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 Em né paz Ter fama Em glória E bens materiais Se na hora da dor Eles não podem to insatisfazer Vivo feliz e vou levando a minha cruz Não tenho bens materiais, mas tenho luz Minha casa é simples, mas tenho Jesus Jesus Cada dia que passa, outra noite que vem Esperança não morre, é saudades de alguém Que prometeu voltar pra sua igreja buscar Este alguém é Jesus Que um dia morreu numa cruz Ele deve buscar o seu povo Mas não será de novo Pra morrer no mar e cruz E agora Preparas-te, amigo Para subir comigo Ao encontro do rei Muitos já se passaram Profecias cumpriram Muitos já se esqueceram Ele há de voltar Passa os céus e a terra Mas não há de passar A minha palavra Diz-se Jesus Ela se cumprirá Ele vem Ele vem Buscar o seu povo Mas não será de novo Pra morrer numa cruz E agora Preparas-te, amigo Para subir comigo Para subir comigo Ao encontro do rei Ele vem Ele vem Buscar o seu povo Mas não será de novo Para morrer Para morrer no mar Para morrer no mar E agora Preparas-te, amigo Para subir comigo Para subir comigo Quando aqui cheguei Sua presença santa Eu pude Eu pude sentir Jesus Jesus me amava Com tanto do som Ele entrou da morte Ele é meu Senhor Que breve E breve virá Pra me levar ao céu És infeliz Saibas que Ele é amor Tudo pode fazer Tudo que é difícil Pode resolver Pois em Suas mãos Ele tem poder Sei que é real O que hoje sinto Por ter possível O Senhor Anjos passeando Aqui entre nós É grande o poder Não fique a tristeza Um dia a alegria Já veio arraiar Ele é soberano E está neste lugar Teres recebendo Basta só por Cristo Eu não sabia Eu não sabia Que Jesus me amava Com tanto do som Ele entrou da morte Ele é meu Senhor Que breve virá Pra me levar ao céu És infeliz Saibas que Ele é amor Tudo pode fazer Tudo que é difícil Pode resolver Pois em Suas mãos Ele tem poder Ele tem poder Se você está cansado Se você está cansado Sua cruz está pesada E se pensas que não podes Prosseguir sua jornada É que Ergue os olhos Para o céu E contempla O meu Jesus Ele morreu Numa cruz Ressurgiu com vida e luz Ele pode te ajudar Jesus Jesus passa por aqui Com a bênção Em Suas mãos Se quiseres Se quiseres receber Abra o teu coração E a bênção vai chegar O céu está se abrindo O céu está se abrindo E o poder já vem caindo É a glória do Senhor É a glória do Senhor E a glória do Senhor É a glória do Senhor É a glória do Senhor Se é vitorioso Ele pode te ajudar Jesus passa por aqui Com a bênção Em Suas mãos Se quiseres receber Abra o teu coração E a bênção vai chegar O céu está se abrindo O céu está se abrindo E o poder já vem caindo É a glória do Senhor Em teu ser manifestando A vitória bendita Jesus passa por aqui Com a bênção Em Suas mãos Se quiseres Se quiseres perceber Abra o teu coração E a bênção vai chegar O céu está se abrindo E o poder já vem caindo É a glória do Senhor Em teu ser manifestando A vitória bendita 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 Nossa vida neste mundo É comparada É comparada Com a neve Que aparece No amanhecer Com a flor Que é desafor Já tão bonita Depois murcha Cai por terra E não mais se vê Peregrino Neste mundo Neste mundo Eu sei Que sou Minha morada Permanente Não é aqui Mas com Cristo Muito em breve Com o trem Com o trem Se for Habitar Na linda Pátria Não pode Com o trem O homem Pode ter Muito dinheiro Com o conceito É uma boa posição Nosso tempo Nosso tempo Neste mundo É passageiro Pobre Horrível A morte De ceifa E não faz Exceção Pelegrino Neste mundo Eu sei Eu sei Que sou Minha morada Permanente Não é aqui Mas com Cristo Mas com Cristo Muito em breve Com o trem Te for Amor Habitar Na linda Pátria Não pode Diz A Bíblia É só Jesus Que pode dar Ao que crer Na eternidade O paraíso Enquanto vive O homem Tem direito De se preparar Depois da morte Onde Ordenado Estava Somente O juízo Peregrino Neste mundo Eu sei Que sou Minha morada Permanente Não é aqui Mas com Cristo Muito em breve Com o trem Com o trem O stretching Eu sei Que sou O provision Por vent系 Seis Sou eu, sou eu Que bato a porta do seu coração Recebe-me Sou eu, sou eu O Jesus que lá naquela cruz Se entregou por ti Sou eu, sou eu Que não mediu esforços Para te salvar, entenda Sou eu Que quero agora Sempre em ti estar Dai-me pra mim lugar Eu quero entrar Em sua vida E mudar Os seus costumes E transformar Sua maneira de viver E te levar ao céu Tenho pra ti Vida abundante e eternal E neste mundo Vou livrar de todo o mal Olha pra mim E vem agora sem temer Comigo faz vencer Tenho pra ti Vida abundante e eternal E neste mundo Vou livrar de todo o mal Olha pra mim E vem agora sem temer Comigo faz vencer Sou eu Sou eu Sou eu Que lado a lado Com o bar Quem terceiro a ti Sou eu Sou eu Jesus que compreendo Seus problemas E te ajudo Sou eu Sou eu Sou eu Que roubo ao pai As suas pensões Que é derramada Sou eu Que quero logo, logo Arrebatar A minha igreja amada Eu quero Eu quero entrar Em sua vida E mudar Os seus costumes E transformar Sua maneira de viver E te levar ao céu Tenho pra ti Vida abundante e eternal Olha pra mim Vem agora sem temer Comigo faz vencer Tenho pra ti Vida abundante e eternal E neste mundo Vem agora sem temer Olha pra mim Vem agora sem temer Por mim Vou faz vencer Música Um cristão cheio da graça É coisa maravilhosa Rosa Com o seu altar perfeito Coração puro no peito O perfume de uma rosa Deu sereno caindo Aquele orvalho artilino Com o ervalho de irmão E este faz exalar O perfume sem mar Da rosa de Saron Este é o lírio dos fãs A estrela da manhã É a perna da esquina E sou sozinho lá Meu grande mediador E meu senhor É o leão da tribo de juda Quando eu me via perdido Eu chorava de tristeza Hoje Cristo me salvou Vou cantando em seu avô Minha vida é uma beleza Minha alma já não cansa Estou firme na esperança De um dia triunfar Mão no céu tem coisa boa Muito além de uma coroa Eu quero viver Jesus é o lírio dos fãs A estrela da manhã É a pedra da esquina E sou sozinho lá É o grande mediador E meu senhor É o leão da tribo de juda É o leão da tribo de juda Angústias em mim tentam entrar As tempestades querem sufocar-me No mar da vida não vou me afogar Senhor Jesus, vem em minha mão segurar As angústias são tantas que me fazem chorar Mas imploro chorando, Jesus vem me ajudar As angústias são tantas que me fazem chorar Mas imploro chorando, Jesus vem me ajudar Sofrimentos me espremem no canto Mas Jesus me tira de lá Ele é meu escudo da fé Nele confio, poderoso Ele é As angústias são tantas que me fazem chorar Mas imploro chorando, Jesus vem me ajudar As angústias são tantas que me fazem chorar Mas imploro chorando, Jesus vem me ajudar As angústias são tantas que me fazem chorar Mas imploro chorando, Jesus vem me ajudar Jesus vem me ajudar Jesus vem me ajudar Os profetas Os profetas de Baal com Elias concordaram Vamos fazer um altar Para ver quem é o Senhor Para ver quem é o Senhor Pedimos para mandar fogo Um dos dois vai responder E aquele que manda fogo Aquele que manda fogo É este quem tem poder Vocês podem orar primeiro Elias assim falou Buscando ao vosso Deus Para ver ser eu o Senhor Aqueles homens oraram Mas nada adiantou Elias orava deles Vocês podem orar mais alto Talvez seu Deus viajou Mais alto eles oravam Punham sangue derramar Elias disse a eles Agora podem parar Já passou do meio-dia Baal não lhes respondeu Elias disse pra eles Elias disse pra eles Agora busco meu Deus Vou edificar o altar E água podem jogar Eu vou buscar o meu Deus Que fogo vai derramar Elias falou com fé Já sinto Deus operar O meu Deus é um Deus forte Deus que me livrou da morte É Ele que tem poder Senhor Deus de Abraão Que nunca me desprezou Deus diz aqui de Jacó Só Tu que és o Senhor Derrama fogo agora E queima este altar Foi naquela mesma hora E a Bíblia conta essa história Deus fez fogo a derramar E o fogo do céu desceu Ele adorou a Deus E o fogo do céu desceu E o fogo do céu desceu E o fogo do céu desceu Ele azora a Deus E o fogo do céu desceu Eu conheço os teus pensamentos E som do teu coração Eu conheço tuas obras Você está em minhas mãos Meu servo dígico não temas E estou cuidando de você Sou, sou Jesus teu comandante Maior que os teus problemas É o meu grande poder Sou, sou Jesus teu comandante Maior que os teus problemas É o meu grande poder Se tu passares pelo mar Serei teu guia Se pisares em espinhos Eu contigo pisarei Sou Deus de Elias Isaac de Abraão Sou Deus dos campeões E a vitória te darei Eu sei o que estás pensando agora E o que tu pedes posso dar Eu vejo também quando choras No seu quarto a lamentar Meu servo dígico não temas Estou cuidando de você Sou, sou Jesus teu comandante Sou, sou Jesus teu comandante Maior que os teus problemas É o meu grande poder Sou, sou Jesus teu comandante Maior que os teus problemas É o meu grande poder Se tu passares pelo mar Serei teu guia Se pisares em espinhos Eu contigo pisarei Sou Deus de Elias E Isaac de Abraão Sou Deus dos campeões E a vitória te darei Se tu passares pelo mar Serei teu guia Se pisares em espinhos Eu contigo pisarei Sou Deus de Elias E Isaac de Abraão Sou Deus dos campeões E a vitória te darei O céu vai se abrir Quando a igreja começar Buscar o povo santo Para queimar o altar Quem estiver doente Aqui curado vai ficar É só deixar o fogo Pegar sobre o altar O fogo vai queimar O fogo vai pegar No altar bem arrumado O fogo queima sem parar Conserta o altar Conserta o altar No altar desarrumado O fogo não pode pegar Elias consertou Elias consertou O altar antes de orar Mandou que jogasse água Para a lenha molhar Depois que ele orou Orou a Jeová Fogo do céu caiu E consumiu até o altar O fogo vai queimar O fogo vai queimar O fogo vai pegar No altar bem arrumado O fogo queima sem parar Conserta o altar Conserta o altar No altar desarrumado O fogo não pode pegar Moisés no monte Horebe Viu as asas afomegar Queimava, não consumia Deus falou com ele lá Era o fogo de Deus Que queimava sem parar Este fogo está aqui Pode também te queimar O fogo vai queimar O fogo vai pegar No altar bem arrumado O fogo queima sem parar Conserta o altar Conserta o altar No altar desarrumado O fogo não pode pegar Foi Jesus Beijando a Judéia Seguiu para a Galiléia E em São Maria Passou Em cigarro Lá no poço de Jacó Descansando estava só Quando uma mulher chegou Foi tirar água Jesus pediu te beber Ela começa a dizer Grande é tua ousadia Judeu não fala Com o povo de São Maria E tu água me pediste Mas Jesus assim falou Se tu soubesse Quem te pede de beber Pediria eu e daria Água viva pra você Vem dela beber Nunca mais se te verá Nela está fonte de água Que solta o nome eterno E depois a mulher assim falava Senhor dai-me desta água Para mim então Para que eu Para que eu sede Se tu soubesse Se tu soubesse Eu lhe daria eu e daria Eu lhe daria água viva pra você Quem deu na bebê Nunca mais se te verá Nela está fonte de água Que solta o nome eterno Que solta o nome eterno Que solta o nome eterno Exalta a propina eterna Exalta a propina eterna Jesus morreu E logo rasgou-se o pé do tempo Alguém gritou Dizia haver vencido O vencedor Mas o grande problema É que este alguém Ele então não sabia Que o sangue escorria As pedras cheiam A terra premia E o sol parou O diabo e seus anjos Uma grande festa realizavam Ele não esperava Que a grande festa ia se acabar Quando perceberam Passos diferentes Foram escutando É o rei da glória que estava chegando Pra tomar as chaves E ao tomar as chaves Um prato de alegria E ao tomar as chaves Um brato de alegria Na terra surgiu A pedra removeu O sepulcro se abriu E Jesus saiu Por quem ressuscitou E subiu ao céu Diz-se pai Vence-me aqui Pois venci a peleja Aguardo tua ordem Lá buscar minha igreja Que virá reinar Para honor par tu Senhor Número se abriu E você foi E eu E eu Segunda Em Pedro affordosa Me 我覺得 Toda Emастos Eeles Quarper Deja Se T quier 40 40 40 40 41 42 41 41 amber 41 Seu moço quero falar de um homem que tanto amou Desviu-se de sua glória, o clame ele deixou Oh, que grande sofrimento enfrentou pra te salvar Derramou o sangue inocente, somente por te amar Pode ser muito dinheiro, mas não compra a salvação Cranjear o mundo inteiro, mas a paz não compra não Acendando ele amigo, terás no seu salvação E além de tudo isso, de seus pecados perdão Riquezas que aqui tu tens, não podes o céu contar O céu recebe de graça, dinheiro não pode pagar Sangue puro derramado, perdido ali na cruz Alto braço foi levado, foi meu querido Jesus Amizado tu foi hoje, para agora meditar Jesus Cristo está voltando, tem no seu corpo buscar Alarido de trompeta, te aviso tu não terás Pois há muito ele disse, e como lá não virá Alarido de trompeta, te aviso tu não terás Pois há muito ele disse, e como lá não virá Alarido de trompeta, te aviso tu não terás Jesus morreu e logo rasgou-se o véu do tempo Alguém gritou, dizia haver vencido o vencedor Mas o grande problema é que este alguém, ele então não sabia Que o sangue escorria, as pedras gemiam, a terra tremia e o sol parou O diabo e seus anjos uma grande festa realizavam Ele não esperava que a grande festa ia se acabar Quando perceberam passos diferentes, foram escutando É o rei da glória que estava chegando pra tomar as chaves e estar no mar E ao tomar as chaves, um prato de alegria, a terra surgiu A pedra removeu, o sepulcro se abriu e Jesus saiu porque ressuscitou E subiu ao céu, disse pai eis-me aqui, pois venci a peleja Aguardo tua ordem pra buscar minha igreja Que virá reinar ao lado do Senhor E ao tomar as chaves, um prato de alegria, a terra surgiu A pedra removeu, o sepulcro se abriu e Jesus saiu porque ressuscitou E subiu ao céu, disse pai eis-me aqui, pois venci a peleja Aguardo tua ordem pra buscar minha igreja Que virá reinar ao lado do Senhor Aguardo tua ordem pra buscar minha igreja Eu quero ver, Deus ouverás Dá que não saia enquanto a bênção não chegar Eu quero ver, Deus ouverás Dá que não saia enquanto a bênção não chegar Quando esta igreja clama o diabo se calar O inferno se abala com o poder da oração Eu não sei se a igreja soube ou se é o seu que desce Eu só sei que Deus ouverá e o milagre acontece Os demônios infristece e a igreja permanece Eu quero ver, Deus ouverás Eu quero ver, Deus ouverás Dá que não saia enquanto a bênção não chegar Você é que a bênção não chegar Você é que a bênção não chegar Sinta o anjo te tocando É o anjo do Senhor Não está desamparado, Deus está te comentando Se temos apurado, todo anjo vai passando Continue glorificando e não fique lamentando Que a vitória já chegou Eu quero ver, Deus ouverás Dá que não saia enquanto a bênção não chegar Eu quero ver, Deus ouverás Dá que não saia enquanto a bênção não chegar Você é que a bênção não chegar Você é que a bênção não chegar Você é que a bênção não chegar Sinta o anjo te tocando É o anjo do Senhor Não está desamparado, Deus está te comentando Se temos apurado, todo anjo vai passando Continue glorificando e não fique lamentando Que a vitória já chegou Eu quero ver, Deus ouverás Dá que não saia enquanto a bênção não chegar Eu quero ver, Deus ouverás Dá que não saia enquanto a bênção não chegar Eu quero ver, Deus ouverás Dá que não saia enquanto a bênção não chegar Eu quero ver, Deus ouverás Que não sai enquanto a bênção não chegar